Hoje estou mais light, faz um papo informal, João Pedro me deu a ideia de abrir o vídeo, uma pasta de papo informal, não é uma coisa formal. Eu vou explicar uma coisa para você que um aluno me perguntou esse tempo atrás, pessoal, por que o senhor faz vídeo muito em carro? Eu vou explicar o porquê, qual foi a influência, tem um canal que inclusive, eu sou inscrito nesse canal, se você for lá nas minhas inscrições vai ver, de um jovem lá de Porto Alegre, falo jovem porque eu tenho um filho de 40 anos, então o rapaz é jovem para mim, chamado Rafael Trindade, e ele tem um canal sobre o melhor carro produzido no Brasil até hoje, você ia falar Opala então, quase isso, o Ômega, o Ômega é o absoluto produzido no Brasil, foi o melhor carro produzido no Brasil, o Fusion não é brasileiro, o Fusion é mexicano só para quem não sabe, tá? E qual foi a influência de Rafael Trindade? Cara, os vídeos dele, para quem gosta de Ômega, é uma das minhas paixões, onde ainda vou ter meu Ômega 97, 4.1, ele coloca uma câmera e ele fala durante 15, 20 minutos sobre o Ômega, ou seja, qual é a vantagem de ter um Ômega, o gasto do Ômega T, então é a mesma coisa, quando comecei o canal eu falei isso, eu falei assim, vou fazer uma coisa que não me dê de trabalho, então falar de geografia, falar de alguma coisa ligada a essas áreas de humanas, eu vou me dar trabalho, então eu saio de um rolê de uma hora, faço uma caminhada de carro de uma hora, gravo alguns vídeos, de certa forma eles vão para a internet, tudo bem que ninguém assiste o nosso canal mesmo, muito pouca gente, não é? Mas quem assiste pelo menos tira alguma coisa de útil para utilizar no dia a dia aí, ou nos vestibulares, ou para discutir, né? É por isso que eu faço os vídeos do carro, esse meu velho Astra 99, que é possuído pelo Demo, o carro aqui que eu não sei, o antigo dono, a Astra meu que está com 283 mil quilômetros, dos 283 mil, ele está exatamente comigo a 154 mil quilômetros, então conheço um pouco esse carro aqui, por isso, então, o que nós fazemos aí, acho que fica respondido a pergunta de vários aí, é nóis, e nós vamos aqui, colocando aqui, soldados suburbanos, de Goiânia, pega o camarada, os caras são muito bons, é nóis.